Música Aqui no Instituto GPI, os alunos têm a oportunidade de aprender a parte teórica baseado em ciência e ainda assim praticar. A prática consiste em 50% do módulo. Dessa forma, o aluno tem uma boa formação e consegue aplicar o seu conhecimento na sua clínica após formado. Estamos no módulo de jato de plaza em eletroquartéria. Uma prática bem dinâmica, depois até a teórica tem bastante prática, super produtivo. E aqui nessa disciplina podemos observar as formas de tratamento, de complicações ou de pós-tratamento quanto aos procedimentos que vimos hoje. São procedimentos seguros, eficazes e de grande resultado para a qualidade de vida e de saúde estética dos nossos pacientes. Se você também deseja saber mais sobre saúde estética avançada, venha para o Instituto GPI. O Instituto GPI é excelência em educação.